Pessoal, hoje eu estou ensinando para vocês como deixar seu computador muito mais rápido do que já é Melhora os que? Um 50% melhora Umas dicas aqui Então, primeiro de tudo você vai iniciar, executar Minha agenda serve, por isso que é meio diferente Mas você vai no XP ou em iniciar e executar Vai estar bem aqui, vai aparecer essa janelinha aqui Você vai digitar msconfig msconfig, bem assim Deixa eu aumentar aqui Msconfig, bem assim E ok Você vai em iniciação de programas Aqui, inicialização de programas E você vai desmarcar tudo Por que você vai desmarcar tudo? Esses programas aqui são os iniciais Quando você liga computador Voltando de programa mesmo Porque o meu de 4GB eu não aguento Então, se você for um computador ruim Você desmarca tudinho aquilo Pera aí, deixa eu arrumar aqui Desmarcar tudo Aí ele explicar por que Aí quando você liga o computador Vai carregar esse programa aqui Aí esse computador vai te tornar mais, muito mais rápido Então, desmarcar tudo Aí pronto Aí vai pedir pra reiniciar o computador Você reinicia o computador Aí você vem aqui Prompt de comando E vai digitar a seguinte frase Essa daqui Para que? Para salvar suas configurações Então, menos Menos S Eu não posso fazer isso Por causa que meu computador já está salvo já E se eu fazer isso Vai desregular toda a minha configuração Então eu não posso fazer isso Beleza? Então Então é assim pessoal Que melhora escolher bastante por cento Beleza? Mais uma vídeo de aula pra você aí Não se esqueça Shootdown Menos S No prompt de comando Para o vídeo aí Eu pra escrever ó Falou Até mais